Para finalizar o último capítulo sobre o repasse de subvenção para os clubes de futebol de Mariana, o presidente da Leão, Liga Esportiva de Mariana, Adilson Carneiro de Ursinho, convocou uma reunião entre a diretoria da entidade, os presidentes e dirigentes do futebol. Participaram ainda da reunião o controlador-geral do município, Rodrigo Ferreira, e o prefeito Duarte Júnior. Todos os detalhes pendentes foram acertados, ficando definido que os clubes terão que se adequar à nova lei, como explica o controlador-geral do município de Mariana. Essa lei é uma lei de 2014, é a lei 13.019, que ela entrou em vigor a partir de 1º de janeiro. É a lei que regulariza as subvenções com as entidades, as ONGs, para poder fazer o repasse do município. Hoje a reunião foi para falar sobre o repasse dos clubes de futebol, que será no valor de 6 mil para cada clube, e a participação da Liga, que terá o valor de 130 mil reais, para poder fomentar o campeonato de 2017 no município de Mariana. Para o assessor técnico de desportos, todas as entidades terão que se adequar à nova lei. E realmente é uma lei que veio, uma lei federal, e que agora não só as entidades esportivas, mas também todas as outras entidades de banda, a Figueira, a PAE, todas elas vão ter que entrar nessa lei federal. Então veio a equipe técnica aí da prefeitura, secretário de planejamento, controlador, veio todos falarem aí das novas normas e regras que todos os presidentes de clubes vão ter aí que se readequar. E agora a gente vai ter que ter um grande trabalho, um trabalho árduo, para estar formalizando e fazendo esse repasse da maneira transparente. A gente sabe que é uma lei que veio e ela é mais rígida, mas de certa forma, aqui em Mariana a gente tem exemplos, que as pessoas são bastante organizadas, aqui o pessoal presta conta mesmo. E realmente é situações que vêm acontecendo no nosso país, e tenho certeza que algumas regiões não vêm cumprindo com a legalidade. Então Mariana tem certeza que vai sair bem na frente, e é isso aí. E a gente vai estar aí preparando, juntamente com a Liga, um bom campeonato, para estar contemplando cada vez mais a história do esporte na nossa cidade. O presidente da Lema fala sobre o encontro com os clubes e o repasse de 6 mil reais. É uma reunião bem aproveitosa, onde a gente teve a presença do prefeito aí, que ele me pediu para me marcar a reunião com os clubes aí, eu marquei a reunião aqui, os clubes vieram para a gente discutir sobre a questão do pagamento, da verba, os repasses que eles têm direito e a prefeitura que cumpre com a sua obrigação. Então é uma reunião que é onde ficou tudo definido, eu acho que os clubes ouviu bem e está consciente do que tem que ser feito, porque a verba só vem com essas mudanças da lei agora, prejudicou muito o clube, e até mesmo a Liga também teve que mudar o novo processo das prestações de conta, mas graças a Deus a Liga está em dia, a Liga conseguiu já pegar o repasse da prefeitura, então agora só faltam os clubes, mas o prefeito deixou bem declarado, determinado, que assim que os clubes tiver tudo em dia documentado, a verba sai para os clubes. O prefeito de Mariana destacou a reunião com os clubes. Eu gostei muito da reunião, eu vi diretores comprometidos, pessoas que estão pensando no esporte de Mariana de forma coletiva, e a gente tirou muito proveito. Percebi que cada um tem a consciência da sua importância, mas também perceberam como o poder público é importante nesse momento. Nós estamos investindo aí quase 300 mil reais no ano no esporte de Mariana, repasse 6 mil reais para cada clube, mais 130 mil reais para a Liga. E as pessoas perceberam. O poder público, não é o prefeito não, é o poder público, que está fazendo as coisas acontecerem, mesmo num momento difícil como esse. Então foi uma reunião onde nós pudemos demonstrar como precisa agora apresentar a documentação, a lei mudou um pouco, nós pudemos orientar a cada dirigente o que cada um deles tem que fazer, e deixamos aí toda a nossa estrutura à disposição, para que eles possam prestar conta da maneira correta e não tenham prejuízos aí no futuro. Uma reunião extremamente produtiva, o pessoal já saiu extremamente satisfeito, E agora, depois do campeonato de Júnior, aproveitar aí e parabenizar a equipe do Guarani, que foi campeão, um grande jogo contra a Monserota. A Monserota vem sempre 2x0, tomou a virada. Isso é o futebol, né? E agora é começar a primeira divisão. Se Deus quiser, nós teremos grandes jogos com a Prefeitura apoiando para que aconteça verdadeiramente o esporte aqui em Mariana.